Berê Bahia, pesquisadora de cinema, e uma das minhas maiores paixões é o Festival de Brasília. É com ele que eu me envolvi a partir de 82, que foi o primeiro festival que eu acompanhei. Em 1998, com Celso Araújo, nós lançamos um trabalho sobre o festival. É os 30 anos do cinema e festival, a história do Festival de Brasília e do cinema brasileiro. No ano passado, eu lancei Brasília 5.2 Cinema em Memória, desta vez trabalhando com os filmes de Brasília que participaram do festival. Que, para a minha surpresa, não é a produção de Brasília como um todo, só a produção de Brasília que teve a ver com a participação do festival, que totalizou em 511 títulos.